Bem-vindos novamente, hoje nós vamos falar da música Resposta ao Tempo. A música Resposta ao Tempo, eu tentei reproduzir exatamente o mesmo arranjo do genial Cristóvão Bastos. A música é do Cristóvão Bastos e do Aldir Blanc e ficou consagrada na voz maravilhosa da Nana Caymmi. Eu aqui para o Projeto Atlântida reconstruí, copiei o arranjo igual e o difícil é aquele naipe de cordas que ele é maravilhoso, sabe? Existe uma sensibilidade que é necessária para se conseguir fazer isso, com o mesmo respeito, com a mesma dignidade do arranjo original. Olha aqui a introdução, depois nós vamos ouvir na íntegra, mas aqui é só a introdução pelo microfone externo aqui mesmo. Vocês entendem aqui, não é? Reconhecem a música porque isso virou um clichê nacional no mínimo, mas eu acredito que mundial. A voz de quem canta, obviamente, do Projeto Atlântida é a Bárbara Franco. Toquei as vassourinhas, toquei as percussões, reproduzi as cordas, o baixo, a mesma linguagem. Tá bom? Vamos ouvir então na íntegra o trabalho com o resultado final do Resposta ao Tempo. Até já! Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele Ele zumba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento Há folhas no meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo o que ele aprisiona Eu liberto Eu liberto Querendo aprender O meu morro de amor Para tentar reviver Para tentar reviver Eu liberto Eu liberto Que ele adormece as paixões E eu desperto E eu desperto E o tempo E o tempo se enrói Com inveja De mim Me vigia Querendo aprender O meu morro de amor Para tentar reviver No fundo No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Me esquecer E ele não vai poder Que não soube amadurecer Eu posso E ele não vai poder Eu posso E ele não vai poder Eu posso E ele não vai poder E ele não vai poder Eu posso E ele não vai poder